Ah, 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 bala a alinha no chão Céu, cílio do récord do soldado, hein? As alvinhas no baile, tão acertando o Iquica As alvinhas no baile, tão acertando o Iquica E quando escuta o pancadão, as alvinhas vão no chão Chamam as amigas, tem de champanhe, fica louca de tesão E a mulherada já tá beba, beba com o esqui na mão E as alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão As alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão As alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão 086-98811-3644, telefone do soldado As alvinhas no baile, tão acertando o Iquica E quando escuta o pancadão, as alvinhas vão no chão Chamam as amigas, tem de champanhe, fica louca de tesão E a mulherada já tá beba, beba com o esqui na mão E as alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão As alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão As alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão As alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão As alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão As alvinhas tão descendo, e batendo o bumbum no chão